Oi gente, estou aqui aproveitando a sexta-feira santa para tentar gravar mais algum vídeo que possa ajudar algum outro professor na tentativa de a gente colocar material à disposição dos nossos alunos nesse período em que nós estamos todos afastados em função dessas restrições de informação social. Tenho confiança de que o que quer que nós estejamos fazendo agora, nós estamos aprendendo e vamos poder inclusive incorporar a nossa forma tradicional de dar aula, mesmo que nós estivermos de novo com os nossos alunos no mesmo ambiente a gente vai poder usar muito mais algumas das ferramentas eletrônicas que estão disponíveis para a gente e que a gente talvez não usasse com tanta intensidade no passado, simplesmente que tinha aquela possibilidade de estar presencialmente com os nossos alunos o tempo todo. O que eu queria mostrar para vocês neste vídeo é o uso de um e-mail, de uma mensagem de correio eletrônico personalizada. Uma das coisas que eu tenho notado com os meus alunos é que principalmente as ovelhas esgarradas, aqueles que não conseguem se concentrar tanto estando em um ambiente doméstico, em casa, a gente precisa tentar resgatar, precisa tentar trazê-los de volta para as nossas atividades, independentemente de como nós estamos interagindo com eles, se apenas através de uma plataforma eletrônica, como lá na UTF-PR que a gente faz com o Moodle, ou usando algum outro recurso até mais interativo, como Zoom, Jitsi, Google Hangouts, Microsoft Meet, que chama. Independente de como a gente está fazendo isso, a questão não é só aqueles, vamos dizer, como a gente atingir de uma forma adequada os alunos que estão com a gente, mas também como resgatar aqueles que por algum motivo estão meio dispersos. E eu acho que uma coisa importante que a gente tem que fazer é se manter presente, ainda que a distância, se manter presente na vida dos nossos alunos. Uma forma de fazer isso é criando grupos de WhatsApp em que eles possam participar, eu não tenho certeza se alguém precisa de instrução de como fazer isso, mas de qualquer forma até eu pretendo gravar um outro vídeo sobre isso em algum momento, mas seguramente por e-mail é uma forma que a gente consegue fazer. Nós na UTF-PR temos, cada professor tem lá o e-mail de todos os seus alunos no sistema acadêmico, então é fácil chegar até lá, no mesmo lugar lá onde a gente faz, em geral, a chamada. Do lado tem um botão lá que permite que a gente tenha acesso aos endereços de correio eletrônico dos nossos alunos. Com aquela lista de e-mails, a gente pode mandar e-mail para todos eles, e eu acho que pode mandar de uma forma, o que a gente chama de bulk mail, um e-mail em massa, mas esse não é tão efetivo quanto mandar um e-mail para cada aluno, falando especificamente no nome dele. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje. E-mails ou mensagens de correio eletrônico, eu não diria personalizadas, porque nós não estamos fazendo de uma por uma, mas customizadas. A gente prepara uma mensagem padrão para ser enviada para os 40 alunos que a gente tem em uma sala de aula, mas a gente faz ligeiros ajustes de modo que ela apareça e seja percebida pelo destinatário, pelo nosso aluno, como se a gente estivesse lidando diretamente e especificamente só com ele. Então vamos lá, eu vou passar aqui para o navegador. E eu já estou dentro aqui da minha pasta, eu entrei aqui já direto no Google Drive, e é dentro dele que nós vamos trabalhar. Eu vou criar uma planilha, então vai ser, eu vou trabalhar aqui com uma nova planilha, Google Sheets. E nessa planilha eu vou incluir os dados dos meus alunos. Para facilitar aqui a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já tinha esses dados colocados no Excel, então eu simplesmente vou marcar lá no Excel, dar um Ctrl C no Excel, vocês não estão vendo isso, mas vou voltar lá para a minha planilha, aqui na minha planilha do Google Drive agora, e vou dar um Ctrl V aqui dentro, e a minha planilha que eu já tinha montado está aqui. Obviamente coloquei nomes de alunos aleatórios e endereços de e-mail, como vocês vão perceber aqui, eu coloquei pela metade, também obviamente não queria colocar dados dos meus alunos reais, mas coloquei aqui como se isso aqui fosse a minha chamada da última aula. Imagino que eu tivesse terminado uma aula na questão de alguns minutos, online, e percebi lá que alguns alunos faltaram, e eu quero trabalhar, eu quero de alguma forma tentar resgatar esses alunos se for possível. A forma como eu penso em fazer isso é o seguinte, eu posso usar essa planilha que vão ser dados, que vão ser usados para montar os meus e-mails depois. Aqui eu tenho só, vai lá, nomes de 11 alunos, mas eu poderia ter, quantos alunos fossem aqui, dezenas ou até centenas de alunos sem problema. Tenho aqui o registro de frequência, então, e aí eu pensei em fazer o seguinte, estabelecer aqui uma linha de assunto que vai ser colocada no e-mail, que vai depender de se ele participou da aula ou não. Uma forma de eu fazer isso é gerar aqui, eu coloquei aqui para a linha de assunto, gerar uma fórmula. Claro que eu poderia até chegar aqui e montar de um por um, também não é nem tão difícil assim. Eu, por exemplo, já tinha preparado aqui, por exemplo, no caso de alunos que faltaram a aula, eu podia simplesmente pegar aqui, eu já tinha escrito aqui embaixo, sentir sua falta e daí eu colocaria o nome do aluno em seguida. Poderia fazer dessa forma aqui e já sair colocando para todos eles aqui, de um em um, vejo aqui quem faltou, e vou colocando o C, vou ver. Mas é claro, se eu tiver dezenas ou centenas de alunos, essa vai ser uma forma meio tediosa. Talvez uma forma tecnicamente um pouquinho mais sofisticada é usar a função C. Se a célula do lado aqui, a célula C2 aqui, for igual a F de faltou, eu vou incluir o conteúdo que está aqui na célula, essa célula A14, que eu senti sua falta na aula e o nome do aluno. Caso contrário, e a sintaxe dessa função é justamente essa, eu ponho aqui uma condição, se essa célula C2 for igual a F, eu faço uma coisa, se não, eu faço outra. E a outra seria aqui, legal, legal que você veio. Esse vai ser o conteúdo que nós vamos incluir depois na linha de assunto. Notem que já apareceu, como esse aluno aqui faltou, já apareceu assim. A vantagem é que agora, se eu copiar essa fórmula para baixo, ele já faz automaticamente, se tudo der certo. Pace values, não, Pace formats. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Não deu certo. De novo, deixa eu apagar tudo aqui. Eu tenho uma fórmula aqui. Eu posso simplesmente arrastar para baixo. Me diria que vai funcionar esse negócio. No Excel, isso aqui funciona bonitinho. Talvez eu possa e deva fazer isso aí lá, antes de trazer para cá, eu já faço no Excel. Ah, não, tem uma coisa aqui que deve estar acontecendo. Justamente, não, ele está funcionando direitinho, eu que estou comendo bola aqui. É que eu marquei o A14 e o A15 para essa célula aqui. A hora que eu copio para baixo, ele automaticamente, esses programas, essas planilhas eletrônicas, elas sempre querem ser mais inteligentes do que a gente. Ele diz, ah, não. Então, se ele estava na célula D2 e ele estava fazendo uma menção A14 e A15, a hora que ele descer para a célula D3, ele vai querer que eu desça uma linha para baixo. Nós não queremos isso, nós vamos ter que amarrar tudo isso aqui. Eu vou dizer que, então, nesse caso, se a fórmula C2 era igual a F, eu quero copiar para baixo, eu quero que ele mude ali para a célula C3. Então, ali eu deixo assim, desse jeito mesmo. Mas aqui, o A14, eu não quero que ele mude para um número maior, então, eu vou botar um cifrãozinho aqui. E o A15 também. Espero não estar deixando isso aqui muito complicado, não é para ser complicado, mas eu acho que agora vai funcionar. Isso. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi, se vocês notarem aqui, eu tinha a fórmula C na célula D2. Eu disse para ele assim, se a célula C2 for igual a F, eu quero que você coloque o conteúdo da célula A14. Se o valor da célula C2 for diferente de F, por qualquer outra coisa, eu quero que coloque o conteúdo da célula 15. Então, obviamente, da forma como eu estou fazendo aqui, é muito importante que na minha contabilização da frequência dos alunos, eu tenha F escrito para aqueles que faltaram. Independentemente do que esteja nas outras células, o que vai ser colocado aqui na coluna D é o conteúdo que está na célula 15. Notem que a quinta faltou, senti sua falta. Compareceu, legal que você veio. Compareceu, legal que você veio. Faltou, senti sua falta. Veja que a forma como eu fiz aqui, eu coloquei a fórmula só na célula D2, e depois só arrastei, copiei para baixo, e ele manteve nessa célula de baixo aqui, ele fez lá. Se C3, nota que ele automaticamente foi inteligente, o suficiente para notar que eu queria mudar o C2 para C3, mas ele não mudou mais o A14 e nem o A15 para outros números, porque aquele cifrãozinho que eu coloquei aqui na frente do número faz com que ele enrijeça essa fórmula e diga que essas células devem continuar sendo as mesmas. Então fiz isso aqui, tem a minha linha de assunto. Eu tinha colocado aqui também o corpo do e-mail. Eu vou chamar isso aqui de corpo do e-mail. É uma próxima célula. Deixa eu só arrastar aqui para ficar um pouquinho maior. Nessa célula corpo do e-mail, eu já tinha pensado aqui em algo um pouquinho mais comprido, e eu vou usar a mesma lógica lá. Segundo. Essa célula aqui, como é que eu faço? Fechou misturadas as duas aqui. O que eu consigo? Ah! Essa célula eu consigo descer. Ele está me pregando uma peça aqui que não está me deixando descer para a célula que eu quero aqui. Parece que ele me mesclou duas células. Sim. Você para aí. Eu não vi, eu devo ter feito alguma besteira ali que eu mesclei. Mesclei essa célula com essa. Mas, enfim, já está resolvido. No corpo do e-mail, eu vou usar a mesma fórmula. Se a célula C2 for igual a F... Opa! Tem que pôr entre aspas, para dizer que é um texto. Se ela for igual a F... E notem que como eu usei F maiúsculo, aqui dentro tem que estar um F maiúsculo. Se eu colocar um F minúsculo, o programa entende como sendo algo diferente. Então, se ele for igual a F, eu vou querer esse texto da célula C14. Caso contrário, eu quero o texto da célula C15. Vamos ver se ele não tem limitação. O Excel antigamente tinha uma limitação de... Acho que aqui vai dar certo. E aqui, de novo, vou impedir que o C14 e o C15 mudem para outros números a hora que eu fizer a cópia para baixo, colocando esse cifrãozinho. Fiz aqui, copio para baixo. E aí, estou com as minhas... Eu tenho agora o nome da pessoa, eu tenho o e-mail dela, eu tenho a condição, o que aconteceu, que está me levando a ter essa linha de assunto, ou essa, sentir sua falta, ou o legal que você veio. E eu tenho também já um corpo do e-mail, aqui o conteúdo que vai estar dentro do e-mail. Fiz isso aqui, está montado. Aliás, deixa eu dar já um nome para essa minha planilha aqui. Vou chamar de acompanhamento dos alunos. Notem que eu poderia ter aqui... Todas as chamadas... Enfim, agora vocês podem usar a criatividade como vocês quiserem. Eu uso esse tipo de recurso aqui, por exemplo, inclusive para passar para os alunos, a nota deles numa prova, terminei de corrigir, só vou ter... Quando a gente está aí na nossa situação normal de aulas presenciais, né? Terminei de corrigir hoje, uma sexta-feira ou um sábado, só vou ter aula com os alunos na metade da semana que vem, porque mantê-los ansiosos, já quero liberar para eles a nota deles e algum comentário sobre a prova, mas não quero mandar as notas de todo mundo para todo mundo. Quero mandar para cada um a sua informação. Então, eu poderia ter aqui a nota do aluno, algum comentário que eu escrevi para ele e uso esses dados depois para gerar um e-mail de uma forma automatizada, mas eu fico, inclusive, com uma planilha aqui que tem todos os registros daquilo que eu... dos comentários que eu fiz com os meus alunos, né? Enfim, montei isso aqui. Agora eu tenho que ir lá para o meu Gmail e eu vou compor uma nova mensagem. O assunto aqui vai ser dado por aquela linha de assunto que eu tinha definido aqui. A proposta, vocês devem estar perguntando por que tem esse cifrão porcentagem, nome e porcentagem? O cifrão porcentagem aqui indica... Quer dizer, colocar alguma coisa dentro de um cifrão porcentagem no início e um porcentagem no final diz que isso aqui é uma linha de cabeçalho aqui. Então, basicamente, quando eu digo sentir sua falta, cifrão porcentagem, nome, porcentagem, significa que eu vou buscar esse nome que está na primeira linha aqui, o Yasmin, tá? Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar lá. Para nós, eu preciso usar o tal do cifrão porcentagem, né? No Google Drive. Aliás, eu aqui, talvez, eu possa fazer o seguinte. Nessa coluna aqui do assunto, eu vou tirar esse cifrão porcentagem, esse nome daqui. Vou deixar até a vírgula. E essa parte final aqui, eu vou tirar. Porque não é daqui, eu tenho que estar lá de baixo, né? Está aqui embaixo. Eu vou tirar essa parte final aqui. Porque isso aqui eu vou ter que incluir direto na minha mensagem lá. Tiro daqui e tiro... Está aqui também. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Notem que ele já alterou aqui em cima, em função do que está aqui embaixo. Então, eu vou lá na minha... Agora, no meu... Na mensagem que eu estou criando, e vou escrever aqui no sujeito, eu vou mandar para a pessoa, vou colocar aqui o... Não, no sujeito, no assunto. Vou colocar aqui o conteúdo daquela célula assunto. Então, porcentagem... Assunto. Fecha com a porcentagem. Eu já tinha uma vírgula e já tinha até um espacinho lá, né? E daí, logo em seguida, eu ponho o nome. Acho que isso aqui deve funcionar. Ele vai puxar lá do nosso Excel o conteúdo da coluna assunto. Então, para a primeira aluna aqui, Yasmin, vai ser sentir sua falta na aula, vírgula, né? E daí, vai puxar logo em seguida, da coluna nome, o nome da pessoa. E nesse caso, é Yasmin. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. E aí, aqui embaixo, onde eu for escrever, eu vou começar de novo com o... Porcentagem, cifrão, nome. Porque eu vou dizer assim... Outra vez eu escrevo assim, Oi... Oi, vírgula, e nome da pessoa. Anota, isso aqui vai ser substituído depois pelo nome dela, né? Vamos começar de uma forma mais quebrar o gelo aqui. Como você está? Perguntei isso aqui. Agora eu vou dizer o que vinha na minha coluna corpo do e-mail. Eu tenho que pôr exatamente como está aqui, tá? Então, vamos lá. Como você está? E agora põe o cifrão. Porcentagem. Corpo do e-mail. E fecho com uma outra porcentagem. Ele vai escrever tudo o que estava lá na coluna. Corpo do e-mail. Então, no caso da Yasmin, que faltou aula, eu vou dizer que pena que não conseguiu participar da aula de hoje. Mas eu gravei tudo para você, tá? O link está no Moodle. Não sei o que mais que eu coloquei ali para frente. Já tinha preparado. Qualquer dúvida, estou aqui. Continue em casa. Notem que eu estou tentando ser o mais pessoal possível. O mais direto. Conversando só com esse aluno. E para que isso funcione direito, eu também tenho que tomar um pouquinho de cuidado com as questões de gênero. Vocês vão notar. Se eu estou falando da Yasmin, eu nesse caso aqui, eu teria que tomar... No final, eu tinha vontade de dizer assim... Como é que eu tinha escrito inicialmente? Eu tinha colocado fique seguro. Mas se eu escrever fique seguro para uma menina, ela já automaticamente vai notar. Tem alguma coisa estranha nisso. Então, eu teria que colocar ou fique seguro ou fique segura. O que geraria ter que fazer lá aqui na nossa planilha de novo uma outra divisão. Se colocar uma coluna para gênero e daí ainda perguntar se o gênero for masculino, você põe lá... Começa a tornar muito complicado. Por isso, eu procuro escrever aqui no corpo de e-mail algo que possa funcionar bem tanto independentemente de questões de gênero. Notem, para tentar fazer uma mensagem personalizada, a gente tem que pensar um pouquinho antes e imaginar todas essas situações. Alguns outros programas de... A gente chama isso aqui de Mail Merge, de fazer essa composição, essa personalização, essa customização de e-mails permitem que você coloque até dentro do corpo essas condições do jeito que nós colocamos aqui para gerar as colunas C e D aqui. Desculpe, colunas D e E. Se isso acontecer, faça isso. Seria mais fácil se a gente pudesse fazer isso lá dentro do Gmail. Mas a gente não consegue fazer isso direto lá. Infelizmente, pelo menos na versão do produto de Mail Merge, de mesclagem de mensagens que eu estou usando aqui, ele não permite que eu coloque dentro da minha mensagem essas condições. Se tal coisa estiver acontecendo, faça isso. Se não, faça aquilo. Por isso que eu estou fazendo lá no... Na planilha eletrônica mesmo. Eu estou com a minha planilha montada e estou com o meu... Bom, aqui o corpo mais ou menos montado. Então, como você está... E aqui ele vai trazer o corpo do e-mail. Aí eu posso colocar aqui embaixo alguma coisa, se eu quiser ser... Mas se eu tiver um relacionamento muito próximo com os meus alunos, eu posso até escrever saudade e... E aqui eu posso pôr até no plural, porque de vocês, para indicar que eu estou com saudade de todos os alunos, né? E aí... O meu nome, né? Mas tudo depende do nível de proximidade que você tem com os seus alunos, da forma como você normalmente os trataria. Então, aí vai depender se você quer ser mais pessoal ou menos pessoal. O importante, eu acho que o que eu estou mostrando aqui, é que é possível a gente fazer algum grau de personalização. Bom, eu fiz a coisa um pouquinho na ordem inversa aqui, porque antes da gente poder mandar esse e-mail, eu tenho que fazer um ajuste lá no meu... na minha planilha que... para permitir que esse e-mail merge funcione. E isso significa acrescentar aqui, criar um... aqui no Google Drive, ele chama para mim de add-on, tá? É uma... E o que eu tenho que acrescentar aqui é um programa de e-mail merge. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo, quando ele estiver ali no YouTube, esse programa de e-mail merge que eu utilizei, né? Que é o Yet Another Mail Merge, que ele chama YAM, eu coloco ali os detalhes de como chegar até ele e como fazer a instalação. A instalação é bastante simples, mas depois dele instalado, né? Eu posso simplesmente chegar aqui e começar o mail merge. Notem que se vocês não tiverem incluído esse add-on, né? Aqui pela entrada, pelo get add-ons e incluído esse programa, você não vai ter acesso a esse link e aí o mail merge não vai funcionar. O que eu posso fazer aqui? Como para mim já está instalado, eu posso chegar aqui e começar diretamente o meu mail merge ou eu posso fazer... O que eu posso fazer aqui? Eu posso... Vou fazer um teste. Bom, deixa eu fazer aqui. Start Mail Merge. Ele vai procurar lá no... Basicamente, está começando aqui encontrando o YAM, né? E daí ele vai procurar lá no meu Gmail mensagens que eu possa utilizar. Só quero ver aqui porque eu tenho impressão... Tá, ele está me dizendo que hoje eu tenho acesso, eu tenho a possibilidade de mandar até 400 e-mails, né? Normalmente, ele tem uma restrição de no máximo 50, mas a partir do momento que você... Que outras pessoas... Você convida outras pessoas para usar esse software também, ele permite você mandar para mais gente e... Ah, não. Desculpa. Ele está dizendo que eu ainda tenho 200, 200 e-mails disponíveis. Como eu estaria mandando para 12 pessoas aqui, eu não tenho problema nenhum. De novo, assim que você instala esse software, ele vai permitir que você mande até 50 e-mails por dia, né? Para aumentar, por exemplo, eu tenho 200 aqui porque eu compartilhei a dica disso aqui com outras pessoas e quando você compartilha com outras pessoas, eles te dão como um bônus mais 50 e-mails por dia até um limite de 400 e-mails por dia. Eu tenho 200. Vamos lá. Então, eu vou continuar aqui. quem está enviando esse e-mail sou eu, né? Agora, eu tenho que escolher aqui qual é o template de e-mail que eu quero usar, né? Vamos lá. Eu tenho algumas coisas aqui. Só que ele não está achando o que eu quero. Talvez porque eu não tenha... Deixa eu voltar lá no meu e-mail. Talvez porque aqui eu tenho que fazer o seguinte. eu tenho que fechar isso aqui. Vou fechar ele e ele vai ficar nos meus drafts. Então, ele entrou agora. Notem que ele entrou aqui nos drafts e eu, a partir de agora, vou tentar lá de novo. Talvez eu tivesse que ter feito isso antes para ele me aparecer aqui. Vamos ver se ele vai aparecer diretamente aqui. Ele está mostrando outras coisas anteriores aqui. Resultando nenhum desses aqui é o que eu quero. talvez, não sei se é esse aqui. Eu acho que é, né? Eu acho que é esse aqui. Desculpem, gente. Eu estava na dúvida se esse aqui é o template que eu quero usar, tá? Mas eu acho que eu deveria ter dado um nome melhor para ele ali no Gmail. mas é esse mesmo. Note que ele permite mandar 11 e-mails. Eu posso mandar ou posso receber um e-mail de teste. Deixa eu mandar receber um e-mail de teste porque isso aqui vai cair na minha caixa postal lá e é sempre bom a gente ver como é que está funcionando para ver se vai dar certo. Então, eu vou receber um e-mail de teste. até porque se vocês forem notar aqueles e-mails que eu tinha criado ali deixa eu voltar aqui esses e-mails aqui não estão nem completos quando eu ponho esses três pontinhos aqui porque eu escrevi três pontinhos não são e-mails reais de ninguém. Então, se eu mandar e-mail para essas pessoas aqui vai voltar uma mensagem de erro para mim. Deixa eu voltar lá nos meus e-mails e na minha caixa de chegada aqui não chegou nada ainda tem uma chegou aqui senti sua falta na aula Yasmin. Olhem só. Oi Yasmin como você está? Que pena que não conseguiu participar da aula de hoje mas eu gravei tudo para você. O link está lá no Moodle qualquer dúvida estou aqui. Continuo em casa saudades de vocês Alexandre. Então, vejam que o e-mail aparentemente funciona e aí eu poderia depois que eu vi que está funcionando eu vou lá de novo desculpe no meu gmail procuro lá nos meus drafts eu tenho aquele draft de fato é importante você saber qual era como é que estava a linha de assunto do draft aqui para você saber qual é então é esse aqui mesmo que está com eu entro lá no meu draft de novo ou melhor eu volto lá no meu na minha planilha abro os add-ons de novo vou no yet another mail merge mando começar o novo merge ele vai ver quais são as mensagens que tem aquele formato dele basicamente ele está procurando quais são mensagens que tem dentro delas cifrãozinho e porcentagem porque isso indica para ele que eu escolho a que eu quero e daí eu posso mandar esses 11 e-mails eu não vou fazer isso aqui agora para não gastar 11 e-mails da minha cota até porque é possível que eu ainda queira interagir com os meus alunos de hoje mas eu acho que passei aí a mensagem qualquer dúvida esse vídeo vai estar disponível no youtube e eu pretendo estou disposto para ajudar qualquer um que tenha dificuldade posso até regravar se tiver ficado muito confuso eu peço desculpas a gente não se programa muito para isso porque não tem em tempo de guerra a gente não tem tempo para ficar se preparando a gente sai fazendo eu achei que era importante que isso aqui pode ser uma forma a mais de contato com os alunos de vocês e já quis colocar isso aqui à disposição legal? então ficamos por aí por enquanto e aguarde que vão haver vários outros vídeos na sequência